Música A Delegacia Estadual de Investigações Criminais, DEIC, e o Tribunal de Contas dos Municípios atuaram em conjunto em uma operação que resultou na descoberta de fraudes na Prefeitura de Pirinópolis. A delegada Maiana Rezende disse que foram cumpridos nove mandados de prisão envolvendo secretários, servidores e empresários. Os contratos analisados chegam a quase 3 milhões e meio de reais e já foram descobertos prejuízos de 200 mil reais em prestação de serviços não realizados. De acordo com a delegada, entre os envolvidos estão o secretário de Administração e Governo, Adriano Gustavo de Oliveira, Infraestrutura, Osair Louredo e donos da empresa Mariles Prestacional. A investigação foi feita pela Polícia Civil em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios. O que foi verificado durante essas análises? Como é que ocorriam os desvios de recursos públicos? A empresa contratada para prestar serviço de limpeza urbana no município de Pirinópolis, ela superfaturava, aumentava os dados quanto aos serviços prestados, também deixava de fornecer alguns itens que eram previstos no contrato e mesmo assim acabava recebendo o teto previsto no contrato. Nós identificamos o superfaturamento ocorrido, que foi basicamente na varrição, que a empresa estava recebendo para varrer a integralidade no município, mas alguns bairros desse município não estavam sendo varridos. Alguns caminhões que ela estava recebendo para disponibilizar para a prefeitura, mas não disponibilizava. A coleta de entulhos tinha um maquinário que estava previsto, ela também não disponibilizava. Enfim, isso tudo partiu do Tribunal de Contas. É um órgão que tem expertise para perceber essas coisas, sabe manusear documentação técnica, editais, projeto básico, para identificar essas situações. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.